1, marque 2, marque 1, marque 2, que zombi 1, marque 2, marque 1, marque 2, que zombi 1, marque 2, marque 1, marque 2, que zombi Não mata a rachinha, me curui a bue Não pôr o selva, me furui a bue Chila com boas bordas, me curui a bue A nega morena, sou, me curui a bue Não mata a rachinha, me curui a bue Não mata a rachinha, me curui a bue Chila com boas bordas, me curui a bue Não mata a rachinha, me curui a bue Homem que eu ia bue Da maneira que tu me t'arrachas Da maneira que tu me encaixas Toda gente olha, até fico sem graça O clima tá quente, tipo fogo Da maneira que tu colas Ficamos colados, tipo temos cola Agora pega, pega Pega no morro, sou que eu vou te deixar Fica à vontade, minha bebê pode ficar Com essa nova dança, tá me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Não pôr o selva, me curui a bue Chila com boas bordas, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Me enlouquece, me enlouquece, me curui a bue Já nem quero saber, não para não Continua assim Quero que eu faça, já toque, stop Continua para mim, tá sempre no top Uma da rachinha, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Me curui a bue Vou atirar com meus braços, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Dá-me agora, pega, pega Pega no meu osso que eu vou te deixar Fica à vontade, minha baby, pode ficar Com essa nova dança, estás me curui a bue Já nem quero saber, não para não Continua assim Quero que eu faça, já toque, stop Continua para mim, tá sempre no top Uma da rachinha, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Jilako, my brother, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Jilako, my brother, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Uma da rachinha, me curui a bue Jilako, my brother, me curui a bue Jilako, my brother, me curui a bue Oh,90 Oh, DJ Simon Cuiabue Mark 2, Mark 1, Mark 2, Kizom